Então, antes de mais nada, aqui trata-se de um Uno Way, 2011, o bicho acho que tem, sei lá, seus 75 CV ou 65, eu nem sei, eu sei que é um Uno. Então não tem muito o que querer esperar daqui, mas aqui nós tiramos o escape fora, o silencioso, que na verdade só tem um, eu não sei se vai dar pra ver, mas ficou aqui, diretaço, lá de baixo até aqui, então aqui é onde vai ser o estrondo, esse silencioso ocupava toda essa área aqui. Eu já aproveitei pra retirar ele, porque eu vou colocar o engate de carretinha, então o escape meio que atrapalha, então eu já vou tá fazendo esse serviço aí, vou colocar o engate de carretinha nele, e depois eu vejo se eu coloco ainda o escapamento ou se eu deixo assim, até porque em baixa rotação o carro se surpreendeu, quase não faz barulho nenhum, fica bem tranquilo pra andar, Então, talvez eu até deixe assim, andar um pouco, e mais pra frente eu vejo o que eu faço. Eu tô vendo uma parceria aí com um parceiro meu, sobre a suspensão do Uno, que ela tá com alguns problemas aí, e tá muito alto, a altura original do Uno não é assim, Então nós já vamos dar um tapa nessa altura aí, vamos dar uma geral, pra fazer ele ficar um pouquinho mais baixo, pra ficar um pouco mais confortável, porque quem sabe o Uno é bem desconfortável, não curto muito, prefiro o fora de cá que eu tenho, e vamos dar um talento nele, pra passar o final de ano aí mais tranquilo, E eu acho que é isso, de detalhes que teria que fazer nele seria isso, pneus tão bons, foi colocado novo, e mesmo era só o escape que faltava pra fazer um barulhinho a mais aí no carro. Então vamos ver como é que ficou aí, eu vou colocar a câmera na cabeça aí, e vamos dar um rolê. Ela subiu o morro da Rota Soberdina agora. Ou é daqui que vai pra lá? Ou é daqui que vai pra lá? Aqui sim, ó, agora deu pra fazer trilha. Lá na frente é uma poça de água, tu vai querer meter dentro? Uau, eu quero que vai saltar. O que é que passa? Não dá pra sair do lado? O que é que passa? O que é que passa? Não tem? Achei que eu voo a lama até enchendo o teto Passa? Só dá uma volta? Muito? E aí Caramba, vou levantar a roda Você tá doido Aí ó, só o fato de tirar a ponteira do escape Deixar no direto Já ganhou 6 cavalos Aqui acho que não vai dar bom não Devido, devido, não sei a moto O segredo não é ir ligeiro O negócio é ir devagar Curtir o passeio Isso aqui sai aonde? Veio Seu 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 Eu não vou ir de carro, eu não quero ir Eu não vou de pé Vocês não acreditam, mas entrou uma butuca Dentro do carro Eita que vai cagar tudo Ó, a vazeira saiu de lado Depois que rebaixar um pouco o Uno Não vai dar mais pra fazer trilha Então temos que aproveitar e fazer trilha agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Para lá no asfalto. É galera, vamos encerrar a trilha, né? Porque está começando a ficar escuro e não é muito bom andar à noite nesses lugares aqui, né? Deixa eu ir mais devagar aqui, senão eu vou perder a roda ainda. Porque é loucura. Esses rolês eu estou fazendo, mas eu não recomendo fazer com seu carro de rua. Até porque esse carro aqui já é um carro que já está meio depredado, então se acontecer qualquer coisa, eu também tenho oficina, eu mesmo mexo. Então já vai deixando o like se curtiu, se inscreve no canal. E é isso aí galera, tamo junto. Valeu! Tchau, tchau